Neste penúltimo episódio, a gente vai adicionar novas vozes neurodivergentes. Antes, hora da revisão. Neurodiversidade, neurodivergente, neurotípico, neurotípico, neuronormativo, neuropsiquiátrico, neurocognitivo, neurobiológico. Essas palavras já apareceram diversas vezes. Elas nos ajudam a descrever histórias de pessoas que chegaram até a vida adulta sem saber que o desenvolvimento ou funcionamento neurológico de seus cérebros eram diferentes do padrão esperado pela sociedade. Tivemos o Fábio Cisotti, que se descobriu com um distúrbio neurológico que causa tiques involuntários. Alane Aponirá, uma mãe que lida com a desatenção e hiperatividade, frutos de um transtorno neurocognitivo. E outras mães neurodivergentes, a Ana Rosa, a Thaís Golo e a Jéssica Borges, que estão dentro do espectro autista. E pra dar ainda mais esse tom de revisão, a gente pediu ao Pardal pra tocar ao fundo um trecho da vinheta do Telecurso, um programa de teleaulas que foi popular nos anos 1980 e que vai parar de tocar agora. Agora. Agorinha. Obrigado, Pardal. Então, sem mais demora, bora pra abertura. Olá, sou Leiberson Pedrosa, jornalista da EBC. Comigo, Patrícia Serrão, que está perto de mim no fone de ouvido, mas tão distante dos estúdios de Brasília. Oi, gente. Eu continuo na área aqui do Rio de Janeiro, dos estúdios da EBC, um prédio bem antigo e bem quente, que tem lá seus mistérios. E a gente deixa o nosso pedido de desculpas, porque nessa ponte entre cidades, de vez em quando tem surgido uns ecos ou ruídos parecidos com chuva fina. Uns espectros radiofônicos que a gente tem tentado desvendar e ajustar. Neurodivergentes é o tema da segunda temporada de Histórias Raras, um podcast original da Rádio Agência Nacional. No apoio de produção, a gente conta com Simone Magalhães. A sonorização é feita pelo Pardal. Caroline Ramos cuida do design e a Bia Arco Verde dá revisão final. Nos minutos finais, tem a lista completa de quem nos ajuda a distribuir o podcast nas plataformas digitais. Mais que rótulos, parte 1. Vozes Neurodivergentes. No passado, o tema neurodiversidade dificilmente faria parte de uma videoaula. O autismo, por exemplo, já era discutido, mas sempre com foco na doença. Os tempos são outros e o catálogo se tornou mais digital. No YouTube, por exemplo, a gente encontrou uma revisão sobre o termo neurodiversidade, feita pelo Ricardo Oliveira, do canal Autista Pensante. O termo neurodiversidade se cunhou ao longo do tempo. Antigamente, o autismo era tratado bastante com uma patologia, com uma penitência, por exemplo. Os estudos de Lorna Wing, que é uma psiquiatra britânica e mãe de um autista grau 3, foram bastante avançados para a época, em comparação com antigamente que se estudava muito Léo Kanner e muito Hans Hasperger. E ela foi avançar nesse debate e cunhou o termo espectro. E isso meio que fomentou a entrada da Temple Grandin, que é uma psicóloga isotecnista estadunidense. Ela é autista. As precursoras dessa discussão ajudaram outras autistas a popularizar a ideia de diversidade neuronal como característica social. Em 1998, Judy Singer publicou o conceito de neurodiversidade em uma tese, que se tornou bastante conhecido pela comunidade autista. E esses outros autistas chegaram dentro do debate e falaram, não, o autismo é uma característica do ser humano, e isso quer dizer que é uma diferença neurológica. O autismo não é um castigo, o autismo é apenas uma outra forma de lidar com a vida. Por causa desse protagonismo, pessoas autistas estão bastante presentes quando se fala sobre o tema. Mas a psiquiatra Ana Rosa, também autista, deixa claro que debaixo desse guarda-chuva conceitual tem muito mais gente. Vale lembrar aqui que os neurodivergentes não são só autistas. Dentro desse guarda-chuva, a gente tem o espectro autista, que pode estar em transtorno ou não. Você tem o déficit de atenção e interatividade. O resto, a calculia, a disgrafia. São todos os transtornos que começam ainda lá no ventre materno e se prolongam ao longo do desenvolvimento cerebral que continua fora do útero. Então, eu queria que vocês imaginassem a imagem realmente de um guarda-chuva com vários tádezinhos pendurados, né? Pode deixar. Mas em vez da gente ficar lendo essas etiquetas penduradas, a gente preferiu levar o microfone para debaixo desse guarda-chuva. E assim, ouviu o que essa neurodivergência significa no dia-a-dia para quem só saiu dessa tormenta de dúvidas na vida adulta. Tava demorando para o Leir resolver fazer alguma analogia no roteiro, né? Daqui a pouco começa com as brincadeirinhas. Tom que parece ter de chuva. Guarda-chuva conceitual. Tormenta de dúvidas. Não falei. Só falta agora, eles soltaram raios e trovões do doutor Vitor do Castelo Rá-Tim-Bum. Raios e trovões. Pardão! Debaixo desse guarda-chuva, a gente encontrou a Maria Eugênia, que sempre teve dificuldades em ler, escrever e compreender contextos em português. Na escola, repeti duas vezes. Tinha um problema de segurança, autoestima. Até na faculdade, eu me recusava a fazer anotações de grupo. Você foi para fora do país, para um país estrangeiro, que falava em qual idioma? Não, português mesmo. Português. Eu fui para Portugal. Ah, perfeito. Eu fui fazer comunicação social em Portugal. A Maria Eugênia nasceu e cresceu no Brasil, mas viveu quatro anos de sua juventude em Portugal. Passei pelas mesmas coisas, pelas mesmas dificuldades. Lá, as dificuldades com português continuaram. Tudo bem que o jeito de pronunciar as palavras escancaram as origens de cada país. Já admira os sotaques do Brasil, tu. Vai para lá andar táxi sem saber o sotaque local, vai. Não pode falar a portuguesa só. Não. Mas o problema da Maria Eugênia não foi com o sotaque lusitano. Foi com os fonemas, o jeito de escrever, a combinação das letras e por aí vai. Bote ou pote, paca ou vaca, são exemplos de algumas palavras com letras e fonemas parecidos que podem gerar um grande tilt nas conexões neuronais da Maria Eugênia. Pedia muitas vezes provas diferenciadas, como prova oral e alquimia safava. A Maria Eugênia conseguiu terminar o curso e chegou a hora de voltar ao Brasil. Eu voltei em 94, aí em 95 eu já entrei para a ABD. Como eu não estava trabalhando, eu cheguei no final do ano, festas e tudo mais. E para não ficar sem fazer nada, eu fui fazer voluntariado para a ABD. Esse ABD significa Associação Brasileira de Dislexia. E você deve estar pensando que já sabe o desfecho dessa história. Provavelmente, a Maria Eugênia chegou na ABD e aprendeu bastante sobre dislexia. Começando a conectar os pontos, a marcar as palavras desse bingo de sintomas, completar esse quebra-cabeças. Lei, olha o TDH, foco! Tá, tá, só mais um. Finalmente, matar a charada. Só que não. Errou! A ABD não era uma desconhecida para a Maria Eugênia. Ela viu a associação ser fundada quando ainda era uma criança. Logo, a dislexia não era nenhuma novidade. A gente explica. O pai da Maria Eugênia trabalhava na empresa de um senhor chamado Jorge Jacó, que procurava respostas para o insucesso escolar do seu filho. Um rapaz que sempre foi capaz e inteligente. O senhor Jorge Jacó, ele foi buscar ajuda fora do Brasil e, por orientação de uma profissional, ele buscou a British Dilexia Association, na Inglaterra, né? A associação britânica. E veio com o diagnóstico de dislexia para o filho. Como ele não conseguiu suporte, apoio, orientação, nada aqui no Brasil, ele veio com a ideia de abrir uma associação que pudesse dar orientação para os pais, né? Que também deviam estar nessa mesma situação. Ele abre, em 1983, a associação, começa com alguns eventos. E aí, então, o meu pai começa a fazer os eventos, a divulgação, e aí começa a ABD. Por isso, Maria Eugênia cresceu familiarizada com o tema dislexia, ao mesmo tempo que as dificuldades na aprendizagem formal da escrita e leitura se tornavam mais evidentes. Então, eu, desde muito menina, ouvia falar sobre dislexia. Então, todos os materiais eu tinha acesso. Então, ficou aquela coisa, desde os 13 anos, eu ouvindo sobre dislexia. E em casa era aquela coisa, né? Casa de Ferreira, especial de pau, aquela coisa bem antiga que se fala, mas que é muito verdade, né? Então, todo mundo falava assim, ah, Maria, você é disléxica mesmo, mas só na piada e não na seriedade. Mas sabe como é, mãe? Não ia deixar a filha reprovar de ano sem tentar ajudar. Fez o que pôde. Minha mãe já tinha percorrido aí um caminho gigantesco que todo pai percorre, de procurar neurologista, fonoaudióloga, psicóloga, faz milhões de exames e atendimentos e muitas vezes não se chega a lugar nenhum ou nenhum dado conclusivo, ou um diagnóstico conclusivo. Coincidências, destino ou aleatoriedade, não importa. O fato é que Maria Eugênia, já adulta, voltou ao Brasil e resolveu ajudar logo a instituição que conhecia bem. Me liguei à ABD com esse voluntariado e acabei, sim, sendo contratada como assessora de comunicação da ABD. E numa época que a gente fez uma pesquisa de dislexia em adultos, eu me voluntariei. Falei, não, eu quero fazer esse negócio aí. Mas já com muita certeza de que, finalmente, vou ter meu diagnóstico e tive. Então, fui diagnosticada aos 27 anos de idade, na própria ABD. Maria Eugênia é a prova viva de que a dislexia, mesmo sendo um transtorno que se manifesta já na infância, pode chegar até a vida adulta como fantasma no meio da sala. E daqueles que não adianta ficar em silêncio para ver se vai embora. Afinal, esse fantasma é uma condição neuronal que atinge entre 5% e 17% da população mundial, de acordo com dados da própria ABD. A grande maioria das pessoas não fala, mas os adultos crescem com a dislexia. Então, a gente só fala em criança, em diagnóstico precoce, acompanhamento na escola. Mas é muito importante saber que os disléctricos também estão na faculdade, também estão nos cursinhos, também estão nos espaços laborais. Com o seu diagnóstico para chamar de seu, neurodivergentes adultos costumam criar estratégias para minimizar o seu jeito disfuncional frente aos outros. Nessas horas, pode até parecer que o diagnóstico tardio não vai fazer lá muita diferença. Mas faz. Tinha uns disléctricos adultos, ou senhoras, que ia levar o filho, ou acompanhava, às vezes, até o neto. E dizia assim, não, você sabe que eu acho que eu tenho, mas agora que já passou tudo, já fiz faculdade, já sei. Sempre vale a pena. Porque aquela dúvida da sua capacidade, da sua competência, do que você pode, do que está acontecendo, vai sempre pairar. Não são os outros, só a sociedade que te julga. Você se julga. Por que que isso acontece? Por que que eu não consigo controlar? Por que que eu não supero isso? Será que eu sou burra? Será que eu sou incompetente? Será que eu sou desatenta? Ansiedade? Meu QI é abaixo? Quando você tem o diagnóstico, é uma alimentação. Tira um peso gigantesco do nosso ombro. Aviso de utilidade. A dislexia é um transtorno que afeta a compreensão das palavras escritas. Não é um problema de visão embaralhada, como a síndrome de Irlen, ou desatenção, como ocorre no TDAH. Por isso, a gente precisa repetir. O cérebro é um grande labirinto neurocognitivo. O diagnóstico de uma neurodivergência não se trata apenas de um checklist de sintomas. Há diferentes transtornos com sintomas parecidos. Por isso, é preciso uma investigação séria, baseada em evidências científicas. Se você se sente identificado com os sintomas relatados, o primeiro passo é conversar com seu médico de confiança. E se a dúvida persistir, ir atrás de mais opiniões médicas. Mais que rótulos, parte 2. Espectros. Pelo que você me lista, a gente pode falar em autismos, né? No plural. Isso. É um espectro. Espectro, ou espectrum, em latim, significa aparição. Mas por que Lorna Wing e outras cientistas escolheram usar essa palavra? Marisete, ajuda a gente a encontrar uma definição, por favor? Conceito do dicionário para espectro. Substantivo masculino. Imagem corpórea de alguém falecido. Fantasma. Aparição. Visão. Espírito. Pera. Muito de outro mundo. Tenta o próximo. Física. Conjunto dos raios coloridos. Resultantes da decomposição de uma luz complexa. Poético. Mas parece uma revisão de vestibular. Tenta mais uma, por favor. Espectro autista, ou transtorno do espectro autista, TEA. Designação geral de variadas e diferentes síndromes que se enquadram no autismo. Já deu para perceber que até a definição de espectro é plural. Se a gente vai no catálogo mais recente da Classificação Internacional de Doenças, o CID-11, o transtorno do espectro autista ganhou um código com várias subdivisões, de acordo com a presença ou não de deficiência intelectual e ou comprometimento da linguagem funcional. É mais fácil diagnosticar alguns autismos com níveis mais fortes, né? Que eu acho que é o nível 2, nível 3. Ou você acha que isso não tem muito a ver com o processo de diagnóstico? Tem, tem sim. A gente costuma chamar de nível 1, 2 e 3 de suporte. É mais conhecido popularmente como grau. Mas, na verdade, são níveis de suporte que existem para identificar qual é o nível de suporte que aquele autista precisa. E quando o autista é nível 1 de suporte, conhecido como autista leve, as condições podem passar despercebidas. Então, é importante o profissional realmente ser especialista e ele ser criterioso. Levar em consideração fatores de gênero, classe e raça, porque pode passar despercebido. Neste podcast, a gente lida com o desafio de capturar a essência das histórias a partir de diferentes vozes. E o telefone acaba sendo um meio mais prático para isso. Só que nos diferentes níveis de autismo existem certas dificuldades no processamento da comunicação simultânea. Muitos optam pela comunicação assíncrona, como um e-mail mesmo. Outros dependem de recursos tecnológicos, como comunicação aumentativa e alternativa. De certa forma, essas dificuldades explicam porque a gente acabou falando mais com autistas de suporte nível 1. Foi o caso da nossa entrevista com a Jéssica Borges. Na noite anterior, eu recebi um e-mail da Simone Magalhães, que nos ajuda a deixar tudo organizado, confirmando a hora da entrevista. E ela também deixou uma observação. Olha, a Jéssica tem incômodo com sons. E aí, no dia da gravação, eu fui para o estúdio preocupado com a chance de algum ruído na linha telefônica, de uma microfonia involuntária, ou pior, de aparecer algum desses mistérios sonoros que incomodam qualquer um. Mas a ligação deu certo. E logo, a Jéssica se descreveu como uma pessoa com rigidez cognitiva e de padrões restritos de comportamento. E me contou como foi o seu diagnóstico de autismo na vida adulta. O meu diagnóstico, ele veio depois do diagnóstico do meu filho. Posso me dizer que foi um processo, né, de redescoberta de quem eu era. Lendo, estudando, para entender a condição do meu filho, acabei me identificando com várias questões, várias características, como rigidez cognitiva, padrão restrito de comportamento, padrão repetitivo, prejuízo de comunicação. Tudo isso eu também tinha. Acredito também que, levando em consideração, né, que a maior predominância do autismo é genética. A carga genética já aponta para 97%, então eu achei um número alto demais para ignorar. De repente, o papo tinha virado uma aula, bem mais interativa do que a do telecurso. E a Jéssica foi trazendo detalhes sobre outros diagnósticos que também tinha recebido, o de TDAH e de altas habilidades barra superdotação. Nessa hora, meu cérebro começava a reverberar a ideia de como separar os entrevistados de acordo com suas neurodivergências. Afinal, surgiam personagens com mais de um diagnóstico. Foi aí que um estalo forte surgiu na caixa de som, me trazendo de volta para a entrevista. Era a Jéssica escancarando o fato de que pessoas são mais que rótulos. Eu costumo dizer que, atrás de um diagnóstico, já na fase adulta, é um processo de coragem. É um processo que requer bastante coragem, porque a gente cresceu com a ideia de como um corpo autista deve performar. A gente começa esse ideal, esse imaginário que a gente cria, a partir da mídia, que coloca a pessoa autista como uma pessoa estereotipada, como um homem branco, gênio. Geralmente, que tem acesso a todas as intervenções, tratamentos, enfim. Bem mais do que rótulos mesmo. Então, é uma quebra de padrão, uma quebra de estereótipo. Você atrai um diagnóstico e entender que o autismo é um espectro amplo. Ele vai se manifestar de formas diversas em cada pessoa. Para além de todos esses fatores que nos atravessam, a gente ainda tem essa questão dos gêneros. Mulheres são diagnosticadas tardiamente com mais frequência justamente por conta dessas questões. As nossas características de autista, elas são manifestadas de formas diferentes nas mulheres. Então, a gente é rotuada como grosseira, fresca, chata, mimizenta, ignorante, arrogante. A gente recebe um monte de rótulo ao longo da vida. Tudo isso na tentativa de invisibilizar quem de fato a gente é. No final das contas, o estalo era interno. Porque rotular ou colocar etiquetas é uma forma até justa de tentar organizar as coisas. Só que esses rótulos costumam ser opacos. Mais úteis na hora de um laudo médico ou de identificar um medicamento. Então, a palavra espectro, como aparição, passou a fazer mais sentido pra gente. Não como um fantasma, mas como histórias raras que merecem ser contadas. Mesmo com todos os mistérios do cérebro humano. No último capítulo dessa temporada, a gente traz dois novos personagens. Um deles é o Pedro Alcântara, que nos conta sobre seus dias bons e ruins. Em dias que não são tão legais, em dias ruins, eu tenho a sensação de que ninguém me entende e que eu não entendo ninguém. Isso é um pouco angustiante. Mas em dias bons, eu tenho a sensação de que eu tenho a habilidade e o poder de ver o que ninguém está vendo. O que faz com que o mundo ao meu redor me complete e eu complete o mundo. E a gente vai apresentar também Maria Júlia. Ela investiga o tema da camuflagem social e os impactos psíquicos. A camuflagem social se refere a uma série de esforços que pessoas autistas fazem, conscientemente ou não, pra suprimirem os seus comportamentos autísticos ou parecerem o menos autistas possível nos ambientes. O Pedro e a Maria Júlia se somam aos outros entrevistados, para nos ajudar a discutir as barreiras sociais que pessoas neurodivergentes enfrentam e as estratégias criadas diante de um mundo de maioria neurotípica. Muitas vezes, basta observar ao redor para encontrar pequenas dicas de como lidar com o diferente. Essas dicas podem estar indicadas em broche ou colar, não é mesmo, Ana? O pessoal que trabalha em qualquer lugar e vê uma pessoa com um colar, seja do girassol, seja da neurodiversidade ou seja do autismo, se vocês virem isso, não se dirija à pessoa que está ao lado de quem está com o colar. A pessoa que está ao lado de quem está com o colar pode ser uma amiga, pode ser um marido ou pode ser o suporte dela. Não significa que essa pessoa tem um problema cognitivo, tá bom? E é extremamente humilhante você fazer isso. Inclusive, que tal outra dica? A gente já falou sobre o girassol, símbolo das deficiências ocultas lá no terceiro episódio da primeira temporada. Que tal rever? Então é isso. Até o último episódio. Tchau! Histórias Raras é um podcast original da Rádio Agência Nacional. Os episódios podem ser encontrados no site da Agência Brasil. Lá, você acessa a transcrição do episódio e os conteúdos complementares. Nos canais da Rádio Nacional, no Spotify e YouTube. O História Raras também é videocache e traz interpretação simultânea do áudio para a língua brasileira de sinais, a Libras. O podcast é apresentado por mim e pela Patrícia Serrão, responsável pela concepção de pauta, produção e entrevistas. O Leiberson é o idealizador do formato e assina o roteiro e direção. Ele também participa das entrevistas e montagem dos episódios. A Simone Magalhães atua no apoio de produção e a Bia Arco Verde é responsável pela coordenação de equipe e edição final do roteiro. A sonoplastia e identidade sonora são José Maria, o Pardal, e nesse episódio, a operação de áudio de Tony Godoy e Lúcia Safatle. A Marisette de Souza faz as vozes das leituras de texto e conceitos. Liliane Farias e Raíssa Saraiva atuam nas estratégias de publicação e distribuição em redes sociais. A identidade visual e design são de Caroline Ramos. Na equipe de Libras, temos a interpretação de Neide Lin sob direção de vídeo de Lorena Veras e captação de imagens de Daniel Hiroshi. A montagem do videocast fica por conta de Felipe Leite e de Fernando Miranda. Essa série tem finalidade jornalística e utilizou trechos de artigos científicos. A gente também usa dados do CID-11, Classificação Internacional de Doenças, publicado pela Organização Mundial de Saúde. Os links do material estão disponíveis em bit.ly barra histórias raras 7. E a gente também usou falas do canal Autista Pensante, frases do Bruna Leixo, do Faustão e trechos da vinheta nostálgica do Telecurso 2000.